Os eletrodomésticos da linha branca podem ficar mais barato nesse Natal. O governo federal anunciou a redução do IPI de vários produtos. Ótima notícia, hein, Adriano Oliveira? Boa noite. Boa noite, Rinaldo. Ótima notícia, principalmente para quem reservou já o 13º para as compras de fim de ano. Imagina quem vai casar, por exemplo, ou quem está querendo montar a sua casa para economizar na máquina de lavar roupa, no fogão e até mesmo na geladeira. O governo anunciou uma redução de 10 pontos porcentuais na taxa do IPI, o que pode dar quase 10% de economia na compra desses eletrodomésticos, também chamado de linha branca. A intenção do governo federal é reduzir o imposto para estimular o consumo e minimizar os efeitos da crise mundial. Será que isso vai acontecer? E quando que isso vai ocorrer? A gente espera que seja o mais rápido possível, né, Rinaldo? É isso mesmo, Adriano. Obrigado, bom trabalho para você. Uma ótima noite. Obrigado.